Música Para comemorar os 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás, foi realizada na sede da entidade um coquetel com todos os colaboradores e parceiros. O evento foi dividido em dois momentos. No primeiro foi descerrada a placa com o nome do ex-presidente José Varejista dos Santos, que dará o nome ao edifício. A gente está resgatando a história do Sindicato do Sindicato do Sino de Lojas e estamos homenageando as pessoas que ajudaram a construir todos esses 70 anos. No nosso evento de hoje, a homenagem é ao nosso presidente da federação, que é o ex-presidente José Varejista dos Santos, que construiu nossa sede, construiu essa sede aqui. Eu só tenho o que dizer da minha gratidão. Eu, naturalmente, fico muito feliz em receber essa homenagem. Acredito que outras pessoas que também passaram, dirigiram o sindicato, são merecedores também, claro. E o fato de a escolha recair sobre mim, eu digo que acho que não fiz nada, muita coisa para merecer. Gostaria ainda de continuar prestando serviço, como faço lá na Federação do Comércio. Mas eu fico muito grato à diretoria, ao José Carlos, que dirige essa entidade, e toda a diretoria. A minha gratidão por essa homenagem que vou levar para os loucos. Espero muito tempo da minha vida. O homenageado fez questão de ressaltar ainda o importante trabalho que a entidade vem realizando ao longo dos 70 anos. Nos 70 anos você constrói toda uma trajetória de altos e baixos. E essa entidade também experimentou, no princípio, muitas dificuldades. Mas hoje é uma entidade forte, é uma entidade que tem o reconhecimento da classe e tem feito uma boa prestação de serviço a toda a coletividade, àqueles que dependem, naturalmente, da atividade do Sindicato Comércio Farejista, que é o Sindelogios. Portanto, é uma marca importante. 70 anos. O segundo momento foi marcado pela inauguração da Galeria das Esposas dos Ex-Presidentes, mulheres que durante anos estiveram ao lado dos líderes classistas. Juntamente com essa homenagem, estamos também lembrando das esposas de todos os nossos ex-presidentes, que cada um fez o seu trabalho, ajudou, mas sempre tiveram o apoio da esposa, né? Ou elas tiveram que cuidar da empresa enquanto eles estavam ocupados no sindicato, ajudaram, até hoje ainda ajudam, na condução do dia a dia dos seus maridos e foram de fundamental importância para que o sindicato cumprisse também nesses 70 anos toda a trajetória vitoriosa que ele cumpriu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho